Uma loja foi alvo de criminosos armados em Guariba. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois bandidos invadem o estabelecimento e fazem duas funcionárias de reféns. É possível ver quando uma delas é arrastada de joelhos por um dos ladrões. Eles fugiram levando todo o dinheiro do caixa, mas acabaram presos momentos depois.